Aqui João Abinunes ao vivo e a cores pra falar desse vídeo aqui que saiu das direitos sociais. Gente, eu não podia deixar de dar a minha dica, a minha opinião. Eu não tava nessa convenção, né? Convenção pra vocês que não sabem, é onde as pessoas divulgam quem vai ser prefeito, quem vai ser vice-prefeito. Minha gente, dá uma analisada nesse vídeo, solta o vídeo aí. Veja só que quando anuncia o futuro prefeito, ou seja, não sabendo se realmente vai ser o futuro, porque só volta dele, quem foi doido? Né, enfim, desculpa minha gente, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não. Mas veja só esse vídeo, quando anuncia o grande, né? Veja só, ninguém aplaude a anunciar essa senhorinha aí, ó. A senhorinha aí, ó, fica chamando todo mundo, ó, pra podir, ninguém quer podir, minha gente, ninguém sabe porquê. Agora, pra que eu tô ali? É panela? Cadê a batida? Pelo menos dá panela, pelo amor de Deus, eu vou ser muito criticado, eu acredito, com esse vídeo. Mas esse godinho que tá aqui, ó, de lado, ele tá pronto pra rir, eu já ri demais, minha gente, eu já ri demais. Agora, analisa, né, a entrada, eu fiquei procurando, cadê ele? Cadê ele? Não vi. Depois, minha gente, eu não sei o que essa menina, se ela é da oposição, acredito que ela seja da oposição. Essa divulgadora, veja só, quando ela anuncia a entrada da vice-vereadora... E pra vocês analisarem mais ainda, minha gente, olha só, tem uma pessoa revoltada lá na bancada. Ela tá revoltada por quê? Vice-vereadora? Peraí, como é isso? Vice-vereadora Ninhara... Já começou certo! Parabéns! A única manifestadora foi essa menina aqui, ó, que levantou. Olha só a cara dela, que ela levantou e disse assim, Vice-vereadora? Como assim? A bichinha da loucultura, rapaz, eu acho que esse foi o último papel da bichinha. Minha gente, eu tinha que falar desse vídeo, porque eu não amantei, minha gente. Vice-vereadora... Quantas vices-vereadoras e vamos tiver? 13, 14, eu não sei nem quantos vereador é, porque política não é meu forte, não. Mas Moreno tá de parabéns, viu? Moreno tá de parabéns com esse vídeo. Pelo amor de Deus, meu Moreno! Pelo amor de Deus, melhore! Melhore, tá bom? Então é isso, minha gente. Essa foi a candidatura, né? Dessa vice-vereadora e do prefeito, né? Então eu, João Abdoni, não poderia deixar de falar, porque repercutiu assim, repercutiu. Vem aí, direitinho, comecei esse vídeo. Su pré-candidato a prefeito, Vavá Rufino, o mais experiente. É Moreno avançando. Recebemos também a grande surpresa da noite, nossa querida Gi. A nossa... E vamos divulgar agora, nossa pré-candidata, vice-vereadora, Aninha Araújo. Nossa vice-vereadora. ...do Distrito de Bonança, foi professora da Rede Municipal... ...do Distrito de Bonança... ...do Distrito de Bonança, foi professora da Rede Municipal... ...do Distrito de Bonança...